No tag de volta e vamos pra mais um vídeo gurizada e temos mais informações de contratação Na verdade, possibilidade de contratação né? Luiz Adriano pintou o nome Luiz Adriano Luiz Adriano, véi E mais informação também sobre o Matheus Henrique Fica ligado que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles Mas antes de começar o vídeo, lembrem-se galera OneFootball, o melhor aplicativo de futebol de graça Pra vocês baixarem tanto no Android como no iOS, no seu iPhone Link na descrição, ali vocês vão ter tudo, mano Notícias, atualizadas, tabela de futebol de qualquer campeonato Vão também ver aí os jogos, acompanhar os jogos em tempo real De qualquer campeonato do mundo Os principais deles, vocês vão ter na palma da sua mão Cara, baixa aí que vocês também ajudam o canal baixando pelo link na descrição E é totalmente grátis Luiz Adriano, vamos lá então Primeira notícia, vamos falar sobre o Matheus Henrique Que é mais curto né? O Papa é um pouquinho mais curto Matheus Henrique, a gente já tinha comentado anteriormente aí De uma fonte do jornalista Di Marzio Lá da Itália, lá da Sky Sports né Ele já tinha comentado que o Sassuolo da Itália tinha muito interesse em contratar sim O Matheus Henrique Pra suprir aí Algumas... Pra suprir aí a vaga de Locatelli Que deve estar saindo lá do Sassuolo E o outro jogador né Que poderia estar indo pro Sassuolo Era o Grudit Então estavam entre Grudit e entre o Matheus Henrique O Grudit que era jogador lá do Liverpool E hoje assinou de fato né Foi aí anunciado pelo Porto Será anunciado em breve na verdade né E hoje foi anunciado pelo Porto Então eles vão focar totalmente agora a tentativa para o Matheus Henrique O próprio jornalista já falou novamente né Que sim, agora o foco é eles tentarem fazer uma proposta oficial pelo Matheus Henrique E que se estipula aí em 10 milhões de euros Galera Como eu já falei no outro vídeo É um valor que o Grêmio poderia pedir um pouco mais Que eu acredito que eles conseguiriam Mas também é uma venda que cara A gente quer que vá de uma vez A gente quer que mano Segue o teu rumo Obrigado por tudo Ou por nada Sei lá Mas muito obrigado E valeu Tchau E... Tamo junto Tá ligado? Vai com Deus Que a gente já tá muito bem servido aí Com os outros guris da base Que tão vindo muito melhores Do que o Matheus Henrique Então Matheus Henrique Muito obrigado mais uma vez Tchau, tchau, tchau Vamos que vamos Muito obrigado E cara Tomara que se concretize Tomara que se concretize Eu sei que cara Não é uma falta de respeito Nem nada Mas a gente sabe que não tá mais Sabe? Não tá mais fechando Cara Não tá mais fechando ali O Matheus Henrique No nosso time Outra informação Cara Luiz Adriano Tá? Luiz Adriano Começou a surgir bastante Ontem Burburinhos aí De que Luiz Adriano Poderia fechar com o Grêmio Hoje No Globo Esporte Falaram que o Palmeiras Não pretende Liberar o Luiz Adriano Isso trazido pelo André Hernan Lá de São Paulo Isso Há algumas horas atrás Porém Há uma hora Mais ou menos atrás Mais recente Do que essa notícia O Rafael Pfeiffer Na Rádio Guaíba Falou que o Grêmio E o Palmeiras Estão conversando E que existe A possibilidade De negócio Por Luiz Adriano Cara O que contradiz A informação lá Do Do jornalista Lá de São Paulo Que diz que o Palmeiras Não pretende Liberar o jogador Porque é um jogador Que eles consideram Importante Pro elenco Ele é um jogador De 34 anos Ele não autua Pelo Palmeiras Desde 27 de junho Porque ele está Se recuperando De um edema No joelho E que ele deve Retornar Aos treinamentos Esta semana O Luiz Adriano Ele tem 30 gols Em 91 jogos Que ele disputou Ele foi artilheiro Do clube em 2020 Com 20 gols E tem o contrato Até junho de 2023 Mas cara Tipo assim Daí não dá pra entender O Grêmio vai tentar O Luiz Adriano 34 anos O família Cara Ai O cara é profissional Cara Beleza É profissional Mas ele é colorado Os pais dele Já fez piada Com o Grêmio E tudo mais Não tem nenhuma Característica dele Com o Grêmio Não tem nenhuma ligação A torcida não quer Parece que ele também Não iria querer muito Eu não vejo Eu não vejo Realidade alguma Do Grêmio Contratar esse jogador Tá Minha opinião Não vejo Nenhuma realidade Nisso Eu não vejo Mas O Grêmio Deixar de contratar Roger Guedes De 24 anos Com família gremista Que joga De atacante De centroavante De ponta De meia atacante É um cara versátil E novo Né cara 24 anos Pra contratar Luiz Adriano Que já teve Como eu já falei Né Família colorada Que zoou o Grêmio O cara tem 34 anos Não vem Numa sequência Muito boa de jogos Se lesionando Não dá pra entender O Grêmio Se fizer isso aí Cara A torcida vai criticar E muito Ah Mas vamos esperar O cara jogar Velho Tem coisas Que não precisa Nem esperar O cara jogar Cara A gente sabe Que ele joga bola Mas velho Tá ligado Tem coisa que Pode ser que ele Já tenha jogado Em algum momento Razoavelmente bem Mas hoje Cara No Grêmio Ele não tem espaço Velho Ele não tem espaço O jogador Aqui no Grêmio Não é Não é Ah o cara jogar bem Vem Não é só isso Cara Tem que ser um cara Que vai chegar Vai honrar camisa Sabe Vai suar Jogando Eu não vejo Esse cara Fazendo isso aqui Eu vejo Esse cara Vindo aqui Mais pelo dinheiro Mais pelo lado Profissional O Grêmio Precisa de jogadores Que vão vir Também Obviamente Pelo dinheiro Mas que vão vir Querer almejar Algo pela carreira O Roger Guedes Tinha tudo Tudo pra isso Família gremista O cara é novo Mostrar muito Futebol Tudo mais Entendeu Ele teria Muitos motivos Mas aí vai lá E contratar Luiz Adriano Cara A torcida não quer Já falamos diversas vezes E eu espero Que a notícia Lá de São Paulo Se concretize Que o Palmeiras não Vá liberar O Luiz Adriano Pro Grêmio Até porque A notícia que veio De São Paulo É Palmeiras não recebeu Nenhuma proposta Do Grêmio Nenhuma proposta Do Grêmio Pelo Luiz Adriano Não há Porém A notícia que veio Do Rafael Pfeiffer É Grêmio e Palmeiras Conversam E que sim Existe A possibilidade Do negócio Pro Luiz Adriano Vamos aguardar E ver o que isso aí Vai acontecer Eu espero Que não se concretize E que o Grêmio Contrate Qualquer outro Atacante Mas não Luiz Adriano Comenta aí embaixo Quero saber A opinião de vocês Vou deixar uma enquete Também Lá no meu Instagram Arroba MarlonTG E também uma enquete Na aba Comunidade Pra ver se vocês Aprovariam A vinda de Luiz Adriano Ou não Abraço Falou Se inscreve no canal Deixa o likezão Que fortalece demais Tamo junto Fui